É, meus amigos, a chuva de hoje cedo trouxe estragos aqui pra Três Lagoas, né? No início do programa, a Mari mostrou lá o outdoor que caiu no telhado do contêiner naquele comércio de bebidas na Rua Duque de Caxias. Agora veja só essas imagens, né, que eu recebi lá da rua Antônio Pinelli, próximo ao condomínio Maringá, feitas pelo Tainan. Tainan, obrigado por você participar. Dá uma olhada na enxurrada. Isso aqui entrando na casa ali do pessoal, ó. Água puro barro, gente. Imagina o constrangimento. Tá aí no seu visor. Obrigado, viu, diretor? Olha só a situação hoje pela manhã lá na Vila dos Ferroviários, né? Pois é, na Antônio Pinelli. Que situação. Temos outras imagens. Aí, olha o rio que tá ali na frente da casa ali do Tainan. Agora eu quero que você preste atenção. Essa imagem, gente. Olha a imagem que tá aparecendo pra vocês. Isso aí é rua. Pelo menos era pra ser, mas se transformou em um rio. E o Tainan tava me dizendo que eles fecharam lá embaixo, ó, e com isso tá ajuntando água, né? Evitando que, por tamparem a rua, a água não tá escorrendo, né? Está aí virando essa rua. Ó, Tainan, a gente vai entrar em contato, inclusive, com a Secretaria de Infraestrutura pra saber, né? Porque, assim, é claro que na segunda-feira pode não estar mais chovendo, mas a gente vai mostrar essas imagens e tentar saber por que que tá ajuntando tanta água assim aí na rua Antônio Pinelli, próximo do condomínio Maringá. Obrigado, viu, Tainan, pela sua participação. TVC na Rua é isso aí. Você participa mandando pra gente.